Música Música Estes 5 exercícios para idosos fazer emendas até mitos benefícios como ajudar a manter ou aumentar a massa muscular, manter a densidade óssea, melhorar o equilíbrio, coordenação e mobilidade, reduzir o risco de queda, e ajudar a manter a independência na realização das atividades devida à diária. Música Porém, vírgula e acento agudo SEMPRIMPRTANTSONSULTARUM Médico para uma avaliação geral, vírgula de forma a adaptar cada exercício ao histórico clínico, vírgula como presença de doenças cardiovasculares ou pulmonares. Música Além disso, vírgula antes e depois dos exercícios é importante alongar para aquecer todos o corpo e prevenir o aparecimento de oisões. Veja alguns exemplos de exercícios de alongamento para idosos. Estes exercícios devem ser feitos vírgula no mínimo vírgula três vezes por semana e devem parar de ser feito se o idoso começar sentindo adoro ou desconforto durante a sua realização. Música A GCHAMNTO como os pés ligeiramente alargurados os ombros, vírgula deve-se estender os braços para a frente e dobrar lentamente os joelhos, vírgula jogando o quadro para baixo e empurrando a bumbum para trás, vírgula como os estivessem exentando em uma cadeira imaginária, vírgula mantendo as costas sempre retas. Música B O L T A R A A CENTO GRAVE P O S I C C CIDILHA A T O I N C I A L E R E P E T I R 10 vezes ponto neste exercício, vírgula é muito importante que os joelhos nunca ficam na frente e os pés, vírgula por isso, vírgula deve-se empurrar o bumbum para trás o máximo possível. Música Caso não se consiga descer, vírgula deve-se descer até ao máximo possível, vírgula aos poucos, vírgula ir descendo mais um pouco. Música 2.B A CENTO AGUDO C E P C O M H A L T E R E S SENTADO EM UMA BOLA O CADEIRA ZEM BRAÇOS, vírgula segurar um alter em cada mão, vírgula como os dedos virados para a frente, vírgula levantar os pés lentamente e endireçando-a aos ombros, vírgula mantendo os braços e cotovelos perto do corpo, vírgula voltando lentamente à posição inicial. 3.B A CENTO AGUDO C C O M H A L T E R E S SENTADO EM UMA BOLA O CADEIRA ZEM BRAÇOS, vírgula segurar um alter em cada mão e levantar os pés os até ficar em mau nível dos ombros. 4.B A CENTO AGUDO C C O M H A L T E R E SENTADO EM UMA BOÇOS, vírgula, mas ligeiramente dobrar os vírgula e voltar lentamente à posição inicial. R.E.P.E.T.I.R. 10x.4.J.O.L.H.O.I.O.P.E.T.O. Deitador no chão,emunpeque no colchão de fitness,dobrar uma das pernas até perto de peito,S.E.G.O.R.A.R.O.J.O.L.H.O.C.O.M.A.S.M.A.T.O.S.M.A.M.T.E.R.P.O.R.5 ou a 10 segundos. Depois,T.R.O.C.A.R.D.E.P.E.R.N.A.R.P.E.T.I.R.E.S.S.S.M.O.V.I.M.T.O.S. 10x.5.D.E.G.R.A.O.S.N.O.S.T.E.P. Colocar um dos pés no estripou num degrau de escada e levantar a outra perna lentamente para cima do estripou do degrau. A seguir,baixar lentamente a perna de volta para o chão.R.E.P.E.T.I.R.10.V.A.S. para cada perna. A seguir,baixar lentamente a perna de volta para o chão.R.E.P.E.S.M.A.S.M.A.S.M.A.S.M.A.S.M.A.S.M.A.S.M.A.S.M.A.S. A seguir,baixar lentamente a perna de volta para o chão.R.E.P.E.S.M.A.S.M.A.S.M.A.S.M.A.S.M.A.S.M.A.S.M.A.S.M.A.S.